Olha lá, tá ajustando o barco. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Itali, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasta o que não conhece, quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Do povo oprimido, nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas De campos e espaços Tuas oficinas de florestas Teus deuses da chuva Panaméricas de Áfricas utópicas Túmulo do samba mais possível É um novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E novos baianos te podem curtir uma boa Urso da gravação Pan-Américas de Áfricas, utópicas Túmulo do samba mais possível Novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E novos baianos te podem curtir Numa boa E novos baianos te podem curtir Numa boa